Música Um reforço na saúde para milhares de brasileiros. Mais de 2.300 médicos vão trabalhar durante um ano em áreas mais pobres do país. Só a região Nordeste deve receber mais da metade desses profissionais. Eles fazem parte do Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica. Veja nesta reportagem da equipe da redação da NBR. Música A doutora Ana Paula se formou há pouco mais de um ano. Teve a oportunidade de escolher entre começar a carreira na iniciativa privada ou na área pública. Escolheu atender neste posto de saúde no Riacho Fundo 2, cidade do entorno de Brasília. Ela faz parte do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB. Você atende desde uma criança de 13 dias de idade até o idoso extremo, de 90, 100 anos. Então isso aí dá uma variedade de conteúdo de casos muito interessante para quem pretende fazer residência médica. Música Por mais que você seja um médico novo, você vai poder trazer muita coisa, uma população que precisa. Nem que seja que você vá lá aferir a pressão, entendeu? É uma coisa que vai fazer o diferencial deles. Música Para muitos médicos, a bolsa de 8 mil reais do programa não é o mais importante. Além da experiência de trabalhar diretamente com pessoas carentes, os profissionais saem do programa mais capacitados. A pós-graduação que a gente faz são 8 horas para complementar. A gente trabalha 32 horas na Unidade Básica de Saúde e tem 8 horas de pós-graduação. É uma pós-graduação pela UNB, em Saúde da Família. Isso daí capacita você para poder trabalhar aqui, né? Porque não é fácil. Você atende todo tipo de casos, tem que se qualificar. Isso aí ajuda porque enquanto você está qualificando para trabalhar aqui, você está estudando para a residência. Porque caem os mesmos temas na residência. É clínica médica, é ginecologia, é pediatria. Então, tem uma correspondência. Música Para conseguir o acréscimo de 10% na nota final da residência médica, o médico precisa concluir os 12 meses de trabalho pelo Provab. Já a pós-graduação, acontece junto com o trabalho nos postos de saúde. Nós, nessa edição, estamos colocando mais de 4 mil médicos no interior do Brasil e na periferia das grandes cidades, com a perspectiva de melhorar muito o atendimento do saúde da família em todas as regiões. Além disso, esses médicos têm a capacidade de realizar um curso de especialização em saúde da família pelo sistema UNASUS, durante um ano, têm direito a uma bolsa federal de 8 mil reais, supervisão através de 35 instituições de ensino e hospitais que têm programas de medicina de família, que acompanharão o desenvolvimento dessas ações de atendimento à população e de capacitação desses médicos. E, ao final, se ele aprovar dentro das avaliações trimestrais, no período de um ano, com média superior a 7, ele terá direito a uma pontuação adicional de 10% no momento de realizar a prova para o programa de residência. A região Nordeste é a que mais vai receber médicos pelo programa, 2.494. Já o Sudeste vai receber 1.018 profissionais, o Sul, 370, Centro-Oeste, 269 e o Norte, 241. Dentro dos municípios participantes, 21% possuem população rural e pobreza elevada. e, ao fim, somente com aqueles car dudaatos ou 2014, Obrigado.